As questões de diagnóstico de enfermagem pode vir referente ao diagnóstico em si, tentando entender a parte clínica desse raciocínio, mas também com relação à parte teórica. Então você precisa conhecer a estrutura desse diagnóstico. Então vai ter lá o título, que é o nome, depois a gente tem a descrição, que é a explicação desse título, e depois é um termo que todo mundo confunde, que são as características definidoras. Eu quero te fazer lembrar aqui rapidamente que são os sinais e sintomas, ponto final. Isso vai te ajudar a memorizar isso para a prova. Sinais e sintomas que levaram o raciocínio para aquele diagnóstico, mas a gente tem também os fatores relacionados, que não são os sinais e sintomas, mas estão associados a esse raciocínio que levou para a construção do diagnóstico, e também os fatores de riscos, ou seja, o que torna aquele indivíduo, aquela família, aquela comunidade mais vulnerável à classificação recebida do diagnóstico. Então são trechos teóricos que vão te ajudar a te salvar nesse tipo de questão.